Minuto Gás Bom dia, tudo bem? Começou nesta manhã o julgamento de Leandro Boldrini, acusado pelo assassinato do próprio filho, Bernardo Boldrini. O crime aconteceu em 2014, quando o menino tinha 11 anos. Leandro responde pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. É possível acompanhar a transmissão do júri ao vivo no Gás. Dois casos de polícia vieram à tona nesta manhã e chamam a atenção. Em Sobradinho, criminosos armados tentaram roubar um clube de tiro, mas o dono abriu fogo e o bando fugiu. Em Santa Cruz do Sul, um homem foi agredido e assaltado quando voltava do trabalho. Os dois casos aconteceram no sábado. Veja detalhes no Gás. Para encerrar, uma boa notícia. Com expectativa de superar recordes, a Expo Agro Apubra começa amanhã. Os preparativos já terminam hoje, deixando tudo pronto para o evento. A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar acontece em Rincão Del Rey, Rio Pardo, entre amanhã e sexta-feira. Confira a cobertura completa da Expo Agro e leia essas e outras notícias em gas.com.br. Até a próxima! Minuto Gás